Oh, que linda é a vida, que florida, perfumada, madrugada, deixa-me rir, que estão rindo, seu riso lindo, estas águas, estas fontes, estes montes, estas flores, rindo e florindo com todas as cores. Oh, que linda que é a vida, este vestido da terra é curtinho e transparente, deixa ver perfeitamente a carne da primavera, nua e branca a amanhecer. Oh, que linda que é a vida, a encantada, reflorida, madrugada, deixa-me rir, que estão rindo, seu riso lindos ramos, que reflorescem, os seios que se endurecem, homens e flores falam de amores e rindo e florindo, rebrilham as cores.